Vamos lá, todo mundo me ouvindo. Então, na aula passada, eu passei um slide para vocês, quem estava em casa e quem estava em sala, eu passei no quadro um assunto chamado adverbos, tá? Então, assim, na gramática, na língua portuguesa, existem várias classes de palavras que servem para organizar a nossa fala até a nossa linha de pensamento, tá? Porque o que acontece? Se não existissem os substantivos, os adjetivos, os verbos, ficaria muito difícil a gente conseguir se entender no conceito de comunicação, tá? Eu vou desativar aqui o teu som, tá, Heloísa? Você está atrapalhando aqui. Aí, no caso, cada classe de palavra tem a sua função, certo? Para poder organizar isso, ok? Então, na unidade passada, vocês aprenderam os substantivos. Para que serve o substantivo? Qual é a função dele? E aí, para que serve o substantivo? Porque cada classe de palavra tem uma função. Qual é a função do substantivo? Para... O pessoal de cara pode responder também. Para o quê? Não estou entendendo aqui. Não. Adjetivo é uma outra classe de palavra. E aí, a função do adjetivo é da característica ao sujeito. E qual é a função do substantivo? Mudar o quê? Mudar o quê? Não. Pessoal de casa, qual é a função do substantivo? Alguém lembra? Para que é que ele serve? Pode falar. Para dar nome aos adjetivos, gente? Dar nome. Dar nome a tudo. Então, tudo ao nosso redor tem substantivo. O seu nome é o substantivo. Aquele ar-condicionado, aquele cartaz, o quadro. Tudo que dá nome é chamado de substantivo. E o substantivo, ele é organizado em substantivo classificado, né? Simples, composto, primitivo, derivado, próprio, comum, tá? Então, não esqueçam. Dar nome a tudo substantivo, certo? O que acontece? O adjetivo, ele vai caracterizar esse substantivo. Então, ele vai dizer, por exemplo, o menino é bonito. Bonito é a característica desse menino. Então, adjetivo, tá? Temos o verbo que expressa a ação desse sujeito, tá? Da pessoa, do objeto, enfim. E aí, temos os adverbos. O que acontece? Os adverbos, eles têm uma função de modificar um adjetivo. Eles podem modificar um verbo. Ou eles podem modificar outro adverbio, tá? Aí, cada adverbio tem uma função, tá? Então, temos o adverbio de quantidade, de dúvida, de afirmação, dentre outros. Pode falar. Vai ser o vaco no caderno? Porque se for, é o que de cabeçalha que é. Não. O que eu tô fazendo agora é explicar o que eu passei no caderno na quarta passada. A gente vai usar o livro depois, tá? Pronto. Eu vou abrir aqui o... Eu consegui achar aqui o lugar. Um site que tem a definição, tá certo? Deixa eu espelhar aqui. Pronto, tá? Tá todo mundo vendo aí? Vá. Eu tô vendo pular anúncio aqui. Só anúncio. Eu tô vendo. Isso aqui que eu selecionei de azul, você tá vendo? Tá. Pronto. Então, isso é a definição dos adverbios, tá? Eu tinha passado pra vocês na semana anterior que, né, os adverbios, eles constituem de uma classe gramatical, cuja função dele é modificar um verbo, um adjetivo ou outro adverbio, expressando a ideia de tempo, modo, lugar, intensidade, negação, afirmação ou dúvida. Então, o exemplo. Eu vou dizer a seguinte frase. Fui ao cinema. Fui ao cinema. Quando eu fui pro cinema? Pode ser ontem, pode ser até ontem, pode ser hoje não, porque... É, hoje de manhã, só se for, porque, por exemplo, o verbo, ele tá no passado. Fui ao cinema. Então, a ação já foi, certo? Mas, quando foi? Então, se eu colocar agora a seguinte frase pra vocês. Ontem fui ao cinema. Então, agora eu já tenho a ideia do tempo que eu levei pra ir pro cinema. Então, o adverbio de tempo, ontem, ele modificou o sentido, deu o sentido de tempo pro verbo ir. No caso, fui. Ok? Então, essa é a função do adverbio. Ele vai modificar o verbo, um adjetivo ou um adverbio, expressando a ideia. Aí, tem tempo, lugar, modo. Então, por exemplo... Só um minuto, pessoal. Passei... Passei lá. Tá. Passei mal. Ok? Agora, se eu colocar o adverbio de intensidade muito, aí quer dizer o quanto eu passei mal, tá? Quer dizer que eu fiquei muito mal. Então, dá pra entender que eu fiquei muito doente, certo? Então, o adverbio de intensidade muito modificou, deu a ideia de quantidade pro outro adverbio, o adverbio mal, que é o adverbio de modo. Modo é a maneira, moda ou maneira, como eu estou, tá? Entenderam a função dele? Então, o exemplo, ó, pessoal. Veja só. Então, os adverbios, eles são classificados em adverbio de lugar, tá? Então, acompanha aí no caderno comigo. O primeiro é adverbio de lugar, tá? Não é pra responder agora o livro, não. É pra me esperar. Era pra estar com o caderno. Cadê teu caderno? Pra acompanhar comigo a explicação. Primeiro o caderno, tá? Não trouxe caderno? Tá, então só vai escutando aí. Então, são palavras... Oi, Tia. Oi. A senhora queria que a gente pudesse até a página 20, né? A gente tem só chegar até a 21, mas, entretanto, todavia, depende, né, do ritmo aí, tá certo? Caso a gente não consiga chegar até a 21, vou chegar até onde der. Oi. O objetivo é trabalhar até a 21, oi. Pode. Tá. Pode pegar. Adverbio de lugar, então, indicam localização, tá? Os mais comuns são aqui, ali, perto, longe. Então, ó, meu amigo mora longe. Meu amigo mora longe. Dá a ideia da localização dele. Adverbio longe é adverbio de lugar. Você pode vir aqui? Pode vir aqui, aonde eu estou, tá? Localização. Agora, se eu falasse a frase, você pode vir? Eu vou vir pra onde? Entenderam? Não. O adverbio, então, ele serve pra dar a ideia de modificar um adjetivo, um verbo ou outro adverbio. Tá? Nesse caso de lugar, ele vai expressar a localização. Ok? Aí, temos o adverbio de tempo. Ele vai expressar o tempo ou o período. Tá? Os mais comuns são hoje, amanhã, ontem, sempre, nunca, antes ou depois, tá? Então, ó, eu cheguei depois. Ou seja, foi o tempo que eu levei. Todo mundo chegou e eu vi logo em seguida, tá? Agora, se eu falasse a frase sem o adverbio, eu cheguei. Quando que eu cheguei? A frase ia ficar vaga, não ia? Então, veja só. A função dos adverbios, né? Nós fomos ontem. Nós fomos ontem. Me deu a ideia do período que eu levei pra aí, tá? Agora, se eu falasse a frase só, nós fomos. Quando? Né? Ia ficar vago. Entenderam? Outra coisa também é que os adverbios, eles não modificam, eles são chamados de invariáveis. Por quê? Eu tenho o adverbio ontem. Eu tenho um feminino pro adverbio ontem? Tem ontem? Tem ontem? Eu tenho o ontem? Eu tenho o plural pro adverbio ontem? Não. Então, por isso que ele não varia, ele é invariável. Ele não tem gênero e nem número. Ele é assim e acabou. Então, o aqui, o ali, igual eu não tenho a lá, eu não tenho ali, é ali e pronto, tá? Não é igual o substantivo que eu tenho, por exemplo, o menino e a menina, o homem e a mulher. Eu tenho as mulheres, ele muda no gênero e no número, tá? Os adverbios não mudam, eles são assim e pronto. Entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Pessoal de casa, tudo ok? Vou para o próximo adverbio D. Quando eu vou chegar nesse assunto no livro de vocês também. Quando eu chegar, a gente vai reforçar ainda mais ele com as atividades do manual, tá certo? E aí vocês vão conseguir entender melhor, tá? Aí temos os adverbios de modo, ok? Eles servem para entender o modo ou a maneira como alguma ação ocorreu ou ocorre. Então, temos os adverbios bem, me sinto bem, me sinto mal, tá? Melhor, pior, vagarosamente, rapidamente. Então, a maioria dos que terminam em mente são adverbios de modo. Então, por exemplo, dificilmente vou para... Eu vou pelo caminho da floresta. Então, é o modo, a maneira como eu vou, tá? Tudo ficará melhor. Vocês escrevem perfeitamente. Então, é o modo, a maneira como você escreve, tá? Aí temos os adverbios de intensidade. Eles ajudam a entender o quão intenso, né? A questão da quantidade, enfim, a ação do verbo. Ou a característica do adjetivo, tá? Então, vê só. Você quer mais suco? Ou seja, né? A intensidade, a quantidade ali, ok? Façam menos barulho. Ou seja, né? Diminui, aumenta, certo? Nós éramos bastante quietos. Ou seja, a quantidade, o quanto éramos quietos. A intensidade, tá? Adverbios de afirmação, ele reforça o sentido de afirmação. Então, sim, não. No caso, não é negação, né? Sim, certamente, realmente, tá? Positivamente. Então, ó. O jurado criticou positivamente o nosso trabalho. Ele afirmou que tá legal, ok? Eu, certamente, tirarei férias em breve. Então, é uma afirmação. Vai acontecer isso. Entendeu? Certamente tiraremos férias em julho. O nome de Deus. Né? E negação é o oposto, tá? É quando eu nego alguma coisa, ok? Então, ó. Não fizeram questão da nossa presença. Então, negou a nossa presença. Não tava nem aí. Cláudio, jamais faria uma coisa assim. Então, jamais, ó. Negação. Ok? E, por último, temos os advérbios de dúvida, tá? Que dão a ideia de dúvida. Então, provavelmente, talvez, igual a talvez, essa não seja a melhor escolha. Ou seja, eu tô em dúvida. Será que é bom? Será que não é? Entenderam? Então, esses só são os advérbios, tá? Dúvida, negação, afirmação, modo, ok? E a função, só pra reforçar, do advérbio é modificar o verbo, um adjetivo ou outro advérbio, dando a ideia de tempo, modo, afirmação, negação, ok? Tudo certo? Nada errada? Alguém tem alguma dúvida? Não, como eu já falei, o material de vocês trabalha isso. Eu só adiantei e reforcei o assunto, porque no livro ele vem mais resumido, ok? Então, vamos agora pro material, tá? Eu vou espelhar aqui, peraí. Abram aí na página. Vamos lá. Manual do aluno agora, página 4. 4, tá certo? Trabalhar a página 4. Oi? Vai. Oi? Não, não é pra responder agora, não. Espera. Tá? Deixa eu abrir aqui. Só um minuto, gente. Vamos lá. Teve algumas pessoas que me mostraram já o trabalho da pesquisa que eu pedi pra fazer, né? Mas teve gente que não me mostrou. Então, se liguem, tá? Ô, tia, eu mandei a tia pra senhora. Ô, tia. Eu mandei pra senhora. A senhora depois explica a tarefa de casa. É no Instagram, né? É. Quando chegar na página, Máximo, já eu explico, tá certo? Eu mandei pra senhora. Ok. Pronto. Então, vem daí. Não mandei, já. Não sei se a senhora viu. Eu acho que eu marquei. Pronto. Ó, só um aviso, ok? Primeiro, dicionário. Vocês tiveram dicionário em casa que não estejam usando, tragam, deixam aqui na escola, tá? Porque, geralmente, o meu material utiliza a minha disciplina, né? Uma das que tem base, às vezes, na eficiência. Eu tenho. A minha tá aqui em casa. É muito fácil, mas a quem tá na escola, se não trouxer, não tem como, entendeu? Porque não tem dicionário aqui pra todo mundo, tá? Então, se vocês tiverem aquele do material antigo, não estiver usando em casa, deixa aqui na traga e deixa aqui no armário, tá? Com o seu nome. Aí, no final do ano, né? Quando finalizar o ano letivo, vocês, se quiserem levar ou se quiserem deixar pros anos seguintes, entendeu? E ainda continuar na escola e tudo mais, tá? Mas, assim, tragam, tá certo? Porque hoje mesmo nós já usaríamos, mas, como não tem, aí eu vou ter que passar aquelas páginas ali como tarefa, tá? No caso, a quem tem, além de Felipe? O Caio, Júlio. É, pronto. É porque aí, não, aí, deixa, deixa. É, por hoje, como a minoria tem, então, essa atividade de hoje vai ficar como tarefa mesmo, tá? Pra não desorganizar aí. E também, vocês, né, aí uns vão querer pegar do outro e não é legal ficar, aliás, não é nem correto ficar emprestando, tá certo? Porque a gente sabe, né? Pandemia, tudo mais. Então, assim, vou deixar essa atividade como tarefa, mas, assim, amanhã, quem já puder, tá trazendo o dicionário, deixando aqui, tá? Às vezes, até histórias de grafim, já vai ter que dar, e tá em casa pra fazer como tarefa. Vai pro lado, a página 9, do quinto quesito, a letra A, e a página 12. Isso. Tá certo? Eu pensei que a senhora ia passar lá, que a senhora tá dizendo aí, eu preciso... Deixa aqui, deixa aqui, porque aí não tem perigo de esquecer, entendeu? A não ser que você não tenha perigo de esquecer, eu tô na página 4 ainda, Máximus, eu vou começar, calma, Máximus, respira. E faço de cada vez, Máximus. Você já tá querendo adiantar as coisas, já, no início da minha aula. É, entenderam? Outra coisa, outra coisa. Quando eu passar... Tra... Eu não tô entendendo esse fluxo de pessoas aí, ó. Um de cada vez, esse armário aí, pra guardar, tá certo? Um de cada vez. Oi? Página 4, gente. Página 4, 4, 4. Só página 4, tá? Então, vem daí, página 4, ok? É, outra coisa. Quando eu for passar alguma pesquisa, alguma coisa que vocês têm que fazer na folha, no pautado, prestar atenção, gente. Eu sei que a letra é a identidade de cada um, mas não é questão de formato de letra, é questão de capricho. Porque eu tenho recebido alguns trabalhos mal feitos e eu vou zerar. Eu não vou dar nem nota. Certo? Então, se... Dá um trabalho, vai ter. Dá um trabalho. Não, eu só tô reforçando, tá certo, Márcio? Só tô... Não, a senhora passou trabalho. Foi a pesquisa, meu amor, mas essa pesquisa foi no caderno. Eu só tô reforçando a questão de quando... Eu mandei, eu mandei, eu mandei o mesmo dia pra senhora, do gênero musical. Tá certo. É, quando eu passar uma pesquisa pra vocês no pautado, quando eu passar uma pesquisa pra vocês no pautado, prestar atenção quanto ao capricho, a questão da capa, a questão de como vai escrever, não fazer de qualquer jeito. Porque quem me entregar trabalho de qualquer jeito, eu não vou dar nota, eu vou zerar. Que é sinal de que está nem aí, tá, tá, né? Vamos lá. Então, assim, tem que ter cuidado. Fazer, né? Fazer bem feito. Que aí futuramente vai trabalhar numa empresa. Aí o chefe pede pra fazer um relatório super, né? Isso, sabe? Relatório, uma empresa tem que ser bem produzida. Aí você chega com alguma coisa de qualquer jeito. Seu chefe vai, ou é, ainda na escola, vocês, né, a gente tá avisando, a gente ainda vai, né, com cautela. No trabalho, não. Seu chefe vai mandar você embora. E vai contratar uma outra pessoa que tenha capricho, que tenha azelo, que entregue as coisas bem feitas, tá? Então, prestem atenção quanto a isso, ok? Vamos lá. Página 4. Vamos lá. Ita e sua turma conversaram bastante sobre como seriam as férias de julho e perceberam que, independentemente de onde estivessem, todos curtiriam muitas músicas. Qual é o seu tipo de música favorito? Anotem aí o tipo de música que vocês gostam. No cantinho. Pronto, que é, dependendo do que vocês gostam. Oi. Então, bota aí, pagando. Pronto, então bota rock. Segundo. Isso é pessoal, tá? Marina comentou que a música faz parte da cultura de um povo e, por isso, alguns estilos musicais podem ser mais populares em um país do que o outro. Quais são os estilos musicais mais ouvidos aqui no Brasil? Bom, bota aí. Ante, sertanejo. Ante, sertanejo. E ainda é o sertanejo universitário, né? Pronto. Pronto. Ontem eu vou botar funk e sertanejo. É o quê? Porque acho que é F, U, N, K. Não entendi. Isso, F, U, N, K. Terceiro. Emília disse aos colegas que... Quando o cantarolo... Oi. Ô, Tartígio. A máscara não pode estar 100%, não. Senta direito. Quais são os estilos musicais mais populares aqui no Brasil? Isso. Terceiro quesito. Emília disse aos colegas que quando o cantarolo é uma canção, sua mãe sempre repete a mesma frase. Emília disse aos colegas que quando o cantarolo é uma canção, sua mãe sempre repete a mesma frase. Quem canta, seus males espantam. Você já ouviu essa afirmação? Sim. Que concorda com ela? Isso. Quer dizer o quê? Que quem canta, às vezes a gente tá com a cabeça cheia, com alguns problemas, e aí a gente escuta uma música, a gente canta com ela, enfim. e desopila. Isso. Isso. É muito bom. Pronto. Posso continuar. Quarto quesito. Anitta comentou que assistiu a apresentação de uma orquestra com sua família. Assim como peças teatrais ou até mesmo histórias escritas, a música transmite conhecimento. Na sua opinião, o que podemos aprender ao ouvir música? É uma forma de transformar a apresentação de uma orquestra com sua família. Ok. Pronto. Então, a gente pode aprender o quê com a música? Aprender que, às vezes, tem letras de músicas que falam de um contexto da história, alguma coisa voltada para a natureza. Então, a gente pode aprender até a adquirir mais conhecimento em uma determinada área. Aprende a lidar com as emoções, enfim, depende da música, né? É o quê? Ah. Então, vamos lá. Textos para cantar. Mais um bimestre começava e a turma do quinto ano... Que é no qual a pessoa começou a aprender uma função? É, na sua opinião, é pessoal. Mais um bimestre começava e a turma do quinto ano da Escola Mundo Mágico estava muito empolgada para saber tudo o que aprenderiam. No início da primeira aula, antes de começarem as atividades, todos comentaram o que haviam feito no fim de semana e perceberam que tinham se divertido muito com diferentes músicas. Alguém quer ler? Vai ler, Mariana. Alguém mais quer ler? Pode. Pronto. Felipe e Dominique. Quer ler, Dominique? Pronto. Orquestra. Pode ler, Mariana. Pronto. Então, agora, aí no cantinho do livro dá para fazer, tá? Não precisa fazer no caderno, não. Vocês vão listar o nome de três das suas músicas favoritas. É música, não é estilo, não. Por exemplo, aí eu gosto da música Alçar Azul, da Cassa Eller, Inando Rei. Eu gosto da Oasis, do Potigara Bardô. Pronto, aí vocês escolhem. Aí você tem que botar, além do nome da música, o estilo dela. Entendeu? Oi. Escreve três, não sei se você gosta. Bora, vai deixar você fazer. Ó, só outra coisa também, viu? Se deixar de ficar fazendo atividade do livro, já perde ponto do livro, viu? Só um aviso. Sim, pode. Agora. É, o primeiro. Oi? Oi? O hip-hop, o rap. É. Não, 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 não. O que eu posso botar para o que ela pertence? Como assim? Hip Hop? O que foi, Carla? O que foi, Carla? Isso, o nome da música e o estilo. Se não lembrar, deixa sem. Se não lembrar o estilo da música, deixa sem mesmo, tá? Toma outro nome da música. João, vem um pouquinho mais para frente, só um pouquinho. Está muito perto de Luiz. Aí. Pronto, se não lembrar o estilo, deixa sem, tá? Só bota o nome da música. Oi? Você lembra a banda, pelo menos, que canta? Aí, bota. Pronto, bota. Pronto, bota. Você bota várias músicas do BTS. Pronto. 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 Pronto para o próximo. Pronto para o próximo. Pronto para o próximo. Pode, pode. Ei, Tarcísio. Oi Falar o que? Ah, eu perguntei Se eu posso ir para o próximo quesito Posso? O segundo, gente Eu não preciso Agora é o primeiro Oi Oi, Fina Só bota o nome da banda, então Já sei, já, Benício Colocou o que? Você colocou o que? Oi Ah, tá bom É pessoal, tá aí Bota, bota hip-hop Música de hip-hop É, pronto Segundo quesito Você já participou de algum show ao vivo? Sim Pronto Quem já participou, levanta a mão Pronto Luísa Conta como foi E você, Tarcísio Como é que foi? Peraí, gente Deixa ele contar Ah, é uma questão aberta Eu só vou botar vocês para escreverem só A gente não consegue falar Nem se ouvir desse jeito Calma, gente Um de cada vez Eu falei, Tarcísio Fale sua experiência Tarcísio Vai, fala Não, é não você foi a algum show Ele está perguntando o seguinte Se você já participou de algum show Ou seja, participou do show Quer dizer que você estava apresentando lá Entendeu? Você já participou, João Pedro? Você tocou alguma coisa? Cantou? Não gostou? Foi? Você o que? Cantou? Foi? Pode falar É, apresentação de igreja Ah, era um coral, é? Um monte de gente Gostou? Gostou? Mas eu existia É Ah 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 Legal E você gosta? Mas eu já fui Mas o que eu mais gosto mesmo é violão Ah Que massa Vamos lá É Terceiro quesito Em meio à conversa Anitta disse que também descobriu uma música que não saiu da sua cabeça Ela se chama Ordem das Árvores, da cantora Tulipa Ruiz Você já ouviu essa música? Nunca Que ritmo vocês imaginam que essa música tem? Copy Ok, eu vou colocar a música já já, tá? Deixa eu só terminar isso aqui Quarto quesito Quarto quesito Ita gosta muito de ouvir samba E disse Só um minuto aqui, gente, peraí Tinha muita gente vendo Ah Ah Entendi É no caso Eu vou estar com vergonha, né? Por isso que não Entendi É Ita gosta muito de ouvir samba E disse que ao ler as letras de suas músicas preferidas Notou que elas pareciam poemas Por que que ele chegou a essa comparação? De dizer que a música parece um poema? Porque é muito devagar Porque rima Exatamente, Máximo Fala, Mariana Espera aí, gente Eu não tô conseguindo entender Mariana Cândida vai falar Só ela agora Eu quero ouvir Entendi Pronto, Máximo falou que é porque tem rima A música tem rima A poema também tem, não é? É claro que nem todos os poemas têm a obrigação de ter rima, tá? Vamos lá, então Eu vou colocar agora a letra da música pra vocês ouvirem Tá? Se começarem a conversar, eu tiro, viu? Ok, silêncio agora Vocês de casa Eu vou colocar o microfone aqui próximo Pra ver se você consegue ouvir Aliás, eu vou até Pronto, eu vou espelhar aqui o Mas aí eu não sei se vai dar pra vocês ouvirem Eita, peraí que eu vou ter que tirar É porque eu esqueci desse detalhe O som vai sair aqui, ó Eu vou escutar um pouquinho Oi? Eu vou escutar um pouquinho Pronto É porque se eu deixar pra espelhar Se eu deixar pra espelhar O pessoal daqui não vai escutar Porque tá no meu O meu celular é muito baixinho Então eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar É, eu vou ter que colocar aqui na caixinha Tá? E aí eu vou botar o meu celular bem pertinho da caixinha Pra vocês poderem escutar também, tá certo? Deixa eu fazer o teste aqui, só Só um minuto, tá? A letra está na página 7 É a página seguinte Eu já estou vendo Vocês estão conseguindo ouvir? Está aqui, é baixinho, mas não é para escutar Está para escutar Eu estou bem próximo aqui da caixinha Oi? 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 Tchau. 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 Então, veja só. Quem aí gostou da... Ok, tá. Veja só. Nas páginas 8, 9, 10 até 11, tem questões referentes à interpretação dessa música, tá? Não é pra fazer. Poxa, tem que esperar, né, Júlia? Vamos lá. É... É... Vocês perceberam que... Vem mais pra frente, Carla. Mais. Vai, Carla. Aqui, ó. Eu acho que não dá um pouquinho. Vamos lá. Mas depois, comigo, achou, não dá muito, não. Pronto. É, na verdade, ela fala o seguinte, ó. Ela... O nome da música é baseado em um conceito da matemática que diz o seguinte, que a ordem dos fatores não altera o produto. Como assim a ordem dos fatores não altera o produto? Por exemplo, se eu digo 2 mais 3 é igual a quê? 3. É igual a quê? 3. Ah, 2 mais 3 é igual a 6. 5. 5. 3 mais 2 é... 2 mais 3. Mais 3. 3 mais 2 é igual a... 5. Onde? Onde? Onde é seu? Eu inver... Que é o quê? Gente, vê, 2 mais 3. 2 mais 3 é igual a 5. E 3 mais 2. Oi? Olha o chat, Tieti. 5. O que foi? Olha o chat. Ah, tá. Teve gente que não gostou da música. Tá, acontece. Eu gostei da música. Pronto, é gosto, é gosto. Cada um tem o seu. Tá? É... Veja só. É próprio, Letia. É particular. Eu também não gostei muito dessa música, não vou mentir. Eu gosto mais da... Eu gosto mais da do caderno de atividade, que eu vou passar depois pra vocês. Eu gostei muito. É... Vê só. Vocês perceberam que a estrutura do gênero música é bem parecida com a do poema, não é? Porque, ó... A música, ela tem estrofe, tá? Que é o conjunto de versos. A música é composta por versos. A música tem que ter rima, tá? Porque a rima dá o ritmo pra ela, deixa, né, mais sonoro. E aí, temos o chamado também refrão, que é o quê? A parte que a música repete, tá? O trecho, né, da música que se repete. Ok? Aí, pronto. A música, ela trabalha em cima desse conceito, que a ordem do fator não altera o produto. Ou seja, a ordem da árvore não altera o passarinho. A primeira estrofe, ela canta, igual, naquele curió mora o persegueiro. Na terceira estrofe, ela canta, naquele persegueiro mora o curió. Ela inverte. Mas ela quer dizer o seguinte, que a árvore, né, persegueiro, vocês sabem o que é persegueiro, né? É a árvore que dá pêssego. É a árvore que dá pêssego. Pêssegueiro. Jasmineira é a árvore que dá uma flor chamada jasmin, tá? Aí, paineira é uma árvore também. Jatobá também é uma árvore. Oi, tudo é árvore aqui, ó. Oi. E esse desenho, Tia, esse desenho que tá na página, tá bonitinho, mas que... Por que a gente botar planta rosa, planta amarela, planta verde, e o churro? João, João, João. Vamos lá. Podem começar. Podem começar a responder, tá? Tia, eu tenho pra cá, que eu vou falar o meu nome. É porque você tava girando. Eu tava falando e você tava girando a cadeira aí. Oi. Vai respondendo. só levantem a mão se tiver alguma dúvida referente à questão, aí eu explico, tá? Agora, pra ficar perguntando se tá certo, se tá errado, eu vou fazer a correção geral depois, tá? Não ficar corrigindo um por um. Vamos lá. Eu vou, então, dar o tempo aí pra vocês fazerem, ok? Vou interromper um pouco aqui a gravação. É do primeiro até o terceiro aqui. Vai fazendo. É as páginas oito até onze. É se você tiver outro gênero musical que não tá aqui e você gosta de ouvir. E você não gosta de ouvir, né? Lá. João, João, vai lá lavar o rosto. Não vai ficar abaixando a cabeça, não dá sono. Oi. Tá bom, vem cá. Peraí, ó, um de cada vez. Deixa eu falar dele, aí depois eu pego a sua, que você tá perto. Qual é o tema da cantora? Sobre o que a música fala? Tá, sim. Ô, tia. Oi. Só um minuto. Dá pra dizer. Dá pra dizer a outra. Dá pra dizer a página onde? Ó, Vé, é pra responder. Isso. Por que ler a letra da música é diferente de ouvir ou a cantar? Se eu deixasse vocês... Porque canta de outra forma? Gente, peraí, Máximos, é porque eu tô ajudando o Francisco, Júlio Francisco, tá? Só um minuto. Agora é atividade, é pra tá fazendo atividade, não é pra tá conversando com o colega não, viu? Se não, todas as aulas eu vou fazer aquela mesma lista e os nomes que tiverem já vai perder um ponto comigo. Eu não disse em nome, não. Eu tô dizendo pra encerrar a conversa. Tô falando com a turma, quinto ano ano. Tô falando com o outro, não. Vê? Por que que a letra de uma música é diferente de ouvi-la cantar? Quando a gente lê, só lê a música. Se eu tivesse pedido pra vocês só lerem, ao invés de botar a música pra tocar, tá? O que que tem de diferente entre os dois? Qual é a diferença? Entre só um... Mais acelerado? Só responde aí, tá? Dois. Já? Agora dá pra esperar a Júlio voltar. Dominique, suas provas. Vamos pegar aqui, meu amor. Por que que, ó, se você só tivesse lido a música, não tivesse ouvido? Qual é a diferença entre os dois, hein? Entre só ler e ouvir a música tocar? Então, bota... Pronto! Cadê? Ó a máscara, Júlio. Ó a máscara. Eu não vou corrigir agora, eu já falei. Eu vou corrigir geral, todo mundo. Se não... Saia do chão. Por favor, pelo amor de Jeová. Júlio, senta, Júlio. Martins. É o quê? Dá uma afastadinha. Tá. Tá. Tchau. Tchau. Obrigada. 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 Até a 11. É. Não, para. Parou. É até a 11 só. Deixa eu ver como é que tá. Foi? 12. E aí? Qual é o tema da música? Sobre o que ela fala? Oi. Oi. A gente vai só fazer a... 8, 10 e 11, né? Porque a nona não é pra casa. 8... Não, a nona é só um quesito só. O quinto, letra A. Isso, bota o que você... Coloca, manda ver aí. Bota essa máscara, Tarcísio. Não. Não. A gente vai ficar, que não tem mais... Não. Felipe tá terminando, já? Ô, tia, quando ela disse tema e quando ela tá dizendo assim... apresentando que a música apresentada foi composta por Tito Lipa, uma jovem artista representante de CNB popular. Em a ordem das árvores, qual o tema a cantora e compositora abordou? A música fala, ela só fala sobre o que? Ah, isso vai colocar. Eu quero que você pare. Deixa eu ver. É o que a música que você vai colocar? Ah, é. É, pra desenhar. O que você entendeu desse trecho aqui, ó, que tá destacado. Pronto, é sobre o que a música fala, entendeu? Pera aí, vai. Ô, meninas, vocês são demais também, viu? Eu vou separar, botar uma no canto, a outra no outro, eu tô falando o outro. Isso, ok. Vai respondendo só, Gabi. Ah, você não entendeu? Você vai pintar. Ó, o terceiro quesito, tá pedindo pra vocês pintarem os quadrinhos que vocês acreditam, né? Aliás, que vocês entenderam com relação a diferença entre música e poema, tá? A estrutura, ok? Aí, vocês já vão pintar os quadradinhos que são referentes à estrutura do gênero. Então, pintem de lápis de escrever ou façam um x primeiro. Quando eu fizer a correção, aí, pinta de lápis de cor, tá? Porque aí, o que acontece? Se for pintar agora de lápis de cor, como eu quero que vocês tentem fazer sozinhos, tá? Eu vou estar dando a resposta agora. Aí, não tenho certeza se está certo ou errado, tá? Então, eu só faço um x aí com o lápis. Eu tinha passado até pra vocês o significado de refrão. É um trecho da música que se repete. Entendeu? Mas é o jeito que você sabe. Fala, Benítez. Por que que a música, quando você só lê a música, é de um jeito, né? Quando você ouviu a letra, a cantora cantando mesmo, com som, tudo, teve alguma coisa de diferente nos dois? Não, não. Tu acha que não? Então, coloca o que você acha. Você acha que não, não teve, é a mesma coisa? Pois vai. Até a 11. Só a 11, tá? É, por enquanto é só até a 11. Por quê? Aí eu vou corrigir até a 11, explico a tarefa da página 12, e aí a gente dá continuidade na aula, entendeu? Oi? Olha, tá maiúsculo a resposta, tá? Qual é o tema? Sobre o que que a música fala? Se você acha que é isso, coloca. Gente, não tem problema de errar a questão, não. Até porque vocês estão tentando fazer. Eu quero que vocês tentem, sem, né, eu ter que estar o tempo todo falando, se tá certo, qual é a resposta. Eu não vou fazer a correção geral. Quando eu fizer, peraí. Só um minuto. Quando eu fizer a correção geral, aí você vai conferir que a sua resposta tá certa. Se estiver errada, você vai fazer o quê? Vai apagar e vai corrigir, gente. O importante é vocês tentarem fazer, tá? Sem depender de mim pra poder responder. Ah, é porque o sétimo a letra A tem que ter dicionário também. Aí não tem... É, deixa o sétimo a letra A por enquanto. Vai pegar. Só que aí quando você achar, Júlio, você me avisa, tá? Porque tem alguns dicionários que a definição do refrão não tem nada a ver com a que tá pedindo aqui na questão. Tá? tá muito diferente. É, eu sei, porque é o ar. Que raiva. Oi. Ficou bonito. Ficou bonito. Por causa do quê? IP é uma árvore. E toda a primavera, ela... Aliás, a maioria das árvores na primavera florescem, né? E o IP, ele fica todo... ele tem os galhos bem fininhos e aí ele... A base dele é só flores, assim. E aí ele tem de várias cores. Tem o amarelo, tem o rosa, é bem legal. Não, azul não. Sabe aqui as flores que são cores mais, quem diz assim, elas são feitas em... Com corante, parece que é laboratório, é uma coisa do gênero. Que mistura. Depois vocês perguntam para a Samanta direitinho que eu acho que vão responder melhor do que eu. Mas é um negócio assim. Parece que eles pegam uma flor blanca e misturam do corante e azul. Aí quando tira, sai bem sequinho com a corante. É uma coisa assim, é... Oi. Oi, Doutra. Oi. É porque, é, IP basearam o nome da marca na árvore que já existiu. mas IP é uma árvore. É porque ela é bem cheirosa também. Tartísio. Oi. Isso. É só esse e essa página 12. Tá? Eu vou tentar chegar até a 21 com vocês. Porque os da tarde eu consegui chegar até a 21. Então, eu tô tentando. É. pode não. Vai lá pegar. Achou? Ó. Vê só. Quando você vai procurar um dicionário, pronto, ó. G, frão. Você tá no R, E, e que letra é essa aqui? M. Então, você passou de onde você tinha que chegar, entendeu? Aí, você tem que voltar. Tá vendo? Aqui é R, F. R, F. Você tem que chegar na parte de R, F. Depois da... Na palavra refrão. Qual é a letra que vem? Ó, refrão. Depois do F vem qual? Vê aí. R. Então, você tem que chegar aqui, ó. R. R, F, ó. Pronto, ó. A gente já chegou aqui, ó. Aqui refrão, ó. E a definição do seu tá corretíssima. Essa é a definição mesmo. Aí, você já pode fazer, tá? Entendeu? Você vai pegando a sequência. Primeira letra, a primeira letra, né? Chegou lá na parte da primeira letra que vem depois. Sempre na sequência. pode, segue. Por isso que é importante. Então, amanhã, se quem já puder, já pode trazer o dicionário e deixar aí, tá? Oi. Não, não vai precisar fazer caso, não. Depois, quando eu corrigir, aí faz, tá? vai deixar um quesito só. É. Leia a questão. Oi. 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 Tia. Pega lá seu dicionário. Tia. Hum? Hora do lanche, Tia. Daqui a pouco. Falta quatro minutos ainda. Tá bom, Tia. 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 Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Arturo, chamada, tá, gente? Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Carlos. Mas é só pegar o que tem do texto. É a interpretação de texto. Oi, amor, pode falar. Isso, rima. Rima é quando a última filaba de cada verso da última palavra se repete. Por exemplo, pato, sapato. Pato rima com sapato. Ato, ato. O som é o mesmo, entendeu? Não, mas aí não rima. Pássaro, passarinho. Agora, não rima, entendeu? Tarsila, tá, 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 tá aí. Lucas, tá, 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 tá. Lucas, tá, 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 tá. Eloisa. Ana Beatriz. Ana Beatriz.